O livro, Rui Tavares. Para uma situação de absoluta excepcionalidade, se o que aconteceu de primeiro justifica, explica ou não a excepcionalidade em que estamos. E merecemos todos conhecer melhor os contornos do que nos trouxe até aqui. Em boa medida, os nossos concidadãos, nós mesmos, todos nós, estamos sem entender se é de forma meramente contingente que chegamos a esta situação de excepcionalidade ou se há justificações concretas que nos devam a todos preocupar ainda mais. Portanto, este é um primeiro elemento que não deve deixar de ser notado porque um país que tenha normais relações entre órgãos de soberania, o Poder Judicial, o Poder Político, corporizam, exprimem-se através de órgãos de soberania, como o Executivo, como o Sistema Judiciário, como um todo, tem que ter uma forma de relação com a cidadania que prime pela transparência, pela responsabilização e que permita a todos os portugueses e portuguesas entenderem o que se passa com o seu país. Este é um ponto prévio que é de enorme relevância e que, se não for bem esclarecido agora, vai certamente piorar todos os nossos problemas no futuro próximo e pode colocar em questão o equilíbrio do nosso sistema e, mesmo à beira dos 50 anos do 25 de Abril, os pilares fundamentais do nosso regime. O Estado de Direito, a democracia, os direitos fundamentais. Portanto, não queria deixar de assinalar esta passagem de um dia de rotina para um dia de excepcionalidade sem todos nós entendermos exatamente bem o que é que leva de uma coisa à outra, não poderia deixar de o mencionar e creio que isso ainda tem que ser esclarecido antes de passarmos aos próximos passos. Mas temos que passar aos próximos passos. Este é o tempo do Sr. Presidente da República. Ele hoje está a ouvir os partidos, amanhã ouvirá o Conselho de Estado e o LIVRE respeita esse tempo e respeitará a decisão do Sr. Presidente da República. É a ele que ela compete e não fazemos pedidos, exigências ou pressões a alguém que é também, ele próprio, um órgão de soberania eleito por sufrágio universal e direto por todos os portugueses. No entanto, acrescentamos algumas reflexões da nossa parte que achamos que têm muita importância. Se o caminho a ser escolhido por parte do Sr. Presidente da República for de dissolução do Parlamento e de marcação de eleições antecipadas, no entender do LIVRE, estas eleições devem ser marcadas o mais depressa possível. Não interessa ao país que se prolongue uma situação de incerteza e que estejamos durante muito tempo sem um Parlamento democraticamente escolhido que clarifique os caminhos de futuro para o país. Depois regressarei a este ponto porque é importante dizer de que forma e com que medidas, com que ideias, com que causa está o LIVRE preparado para esse cenário. Se o cenário for outro, dentro da maioria parlamentar que existe e da composição do Parlamento que temos, também é muito importante que o Sr. Presidente da República comunique ao país com que critérios e de que formas é que o cenário poderia ser outro que não de eleições antecipadas. Mais uma vez, a decisão compete ao Sr. Presidente da República, o LIVRE não pressiona para um cenário ou para outro, está preparado para ambos os cenários, mas é importante que, ao ouvir o anúncio de qual é que vai ser o cenário escolhido, se for o de eleições, que sejam o mais rápido possível, se não for o de eleições, que sejam explicitados com critérios de que forma é que pode haver um cenário que não seja de eleições. Em terceiro lugar, o LIVRE estará pronto para ir a eleições. Os dados indicam-nos que, de partido que tem uma representação de um deputado único, o LIVRE pode, legitimamente, ambicionar ter um grupo parlamentar de partido pequeno, o LIVRE pode ambicionar passar a ser um partido médio. Portanto, não é, certamente, por falta de interesse partidário que o LIVRE enjeitaria eleições. Queremos pôr sempre o interesse do país à frente do interesse partidário. E, num período de grande incerteza em que estamos, é muito importante que os partidos digam ao que venham. O LIVRE vem para ter um sistema democrático equilibrado, no qual haja verdadeira alternância entre esquerda e direita, em que haja possibilidades de ter programas que sejam implementados aqueles que forem apresentados em eleições, ou seja, que não haja cozinhados num sistema político pós-eleitoral sem que haja clareza dos partidos acerca do que querem em eleições. O LIVRE apresenta-se-á eleições, se houver eleições, com as ideias que são suas, com uma insistência muito grande na questão ambiental agora, que ela ganha uma centralidade por causa dos casos judiciais que conhecemos, e na qual queremos dizer uma coisa muito clara. O processo de transição energética e o combate às alterações climáticas não pode, de maneira nenhuma, ser maculado por quaisquer suspeitas que tenham a ver com comportamentos menos próprios por parte dos executivos ou dos governantes, ou suspeitas que estejam sob investigação. É demasiado importante, é demasiado central a questão das alterações climáticas e da transição energética. Precisamos demasiado ter toda a população connosco para que as pessoas possam pensar que o que se passa em termos de transição energética, nos grandes investimentos que aí temos, possa estar de alguma forma maculado ou, enfim, prejudicado por suspeitas. É nesse sentido que desde o primeiro orçamento de Estado desta legislatura, o LIVRE apresentou sempre a proposta para a criação de uma empresa pública, hidrogênio de Portugal. Acreditamos que é uma forma de, com estatutos próprios e claros, legislados no Parlamento, ser escrutinada, ser responsabilizada essa empresa e haver, em vez de leilões de hidrogênio com privados, haver uma pegada pública naquilo que todos consideramos que pode ser uma grande oportunidade na revolução energética que nós precisamos para o futuro. A mesma coisa em relação à questão da extração do lítio, com a qual temos grandes preocupações, temos grandes preocupações entre a extração do lítio e a sua ligação com avaliações de impacto ambiental e tudo isto se passa melhor se não estiver privatizado. E essas são ideias muito claras que levaremos também para o futuro, qualquer que ela seja, de eleições ou de debate parlamentar. Se houver alguma pergunta... Ok, professores deixou... Tem é que ser uma pergunta de cada vez porque não estou a conseguir... São as ficaram clas de tudo e várias perguntas... Bem, eu creio que as duas perguntas eram semelhanes, portanto respondo às duas ao mesmo tempo. Por calendário. O livro, em termos de interesse partidário, como já disse, se for a eleição está preparado para crescer. Mas já à frente do interesse partidário está o interesse do país. Gostava de ver o orçamento aprovado, mesmo que... Gostava de ver o orçamento aprovado. Eu creio que as negociações orçamentais que estamos a ter agora na especialidade, neste momento, ao dia de hoje, elas estão completamente esvaziadas. Não acho que, neste momento, não há nenhum ministro que possa, e o livro, estando nessas negociações na especialidade de boa-fé, com propostas orçamentais de alteração orçamental que quer aprovar, não há nenhum ministro ou ministra que nos diga esse programa ou essa proposta de alteração orçamental, esse gasto suplementar no abono de família ou a criação de uma agência portuguesa de inteligência artificial. Muitas das nossas propostas, não há nenhum ministro ou ministra que se sinta mandatado para dizer que sim. E, portanto, desse ponto de vista, ou a situação se clarifica muito rapidamente, ou então não vemos uma enorme vantagem em estar à espera de fechar este orçamento para forçar outro governo, qualquer que ele seja, a funcionar com um orçamento decidido por uma maioria parlamentar diferente, quando, ainda por cima, em plena especialidade, não se vai conseguir negociar um orçamento como, e seria desejável. Então, salvo melhor opinião ou salvo os dados no terreno se utilizem, este é o diagnóstico que faço. Mesmo ontem as audições do orçamento em processo de especialidade já não foram lá acerca de nada de concreto, mas apenas da situação política. Portanto, desse ponto de vista, protelar à espera de fechar o orçamento não nos parece que introduza um grande ganho para o país. É mais uma das razões que me faz dizer que o processo do orçamento na especialidade agora está inquinado pela situação política. E, portanto, desse ponto de vista, como disse aqui o livro, a irmos para eleições que sejam o mais rápido possível. E que nos permita, a rapidez dessas eleições, ter um orçamento o mais depressa possível no próximo ano. Como, aliás, aconteceu entre 2021 e 2022. Só que, na altura, claro, a maioria parlamentar caiu em plenas negociações orçamentais. Aqui, não, mas o calendário é praticamente o mesmo. Creio que em 2021 foi 4 de novembro. Ontem foi 7 de novembro. Permite-nos, à mesma, ter eleições no final de janeiro ou no início de fevereiro. Se esse for o cenário escolhido, preferiríamos... Muito bem, acho que a impressão é que me deixou... Tendo em conta o caso que levou à admissão do Primeiro-Ministro, se as eleições podem beneficiar o crescimento de partidos... Do ponto de vista do livro, tudo faremos para que não beneficie. Tudo faremos para que haja uma alternativa cívica antipopulista nas próximas eleições, que preserve o que são os nossos pilares do Estado de Direito Democrático e dos direitos fundamentais, e que, mais do que isso, nos 50 anos do 25 de Abril, leve pela frente a bandeira dos sonhos que nós temos para este país desde o 25 de Abril. De um sistema nacional de saúde público, de uma educação pública reforçada, de um país que tenha um projeto europeu que seja credível e no qual nós sejamos agente ativo, acreditamos que se essas boas ideias estiverem no debate público, se tivermos o mesmo tempo de antena que têm todos os outros partidos, e com a maneira como os nossos concidadãos respondem ao que são as propostas do LIVRE, podem ter a certeza que estaremos para garantir que não haja autoritarismos populistas extremistas que cresçam nas próximas eleições, e, portanto, nós estamos lá para lutar pela democracia e pelo 25 de Abril. Que impressão é que o Presidente lhe deixou? Concordou com essa ideia do LIVRE de eleições o mais rápido possível, como a que nos contou agora? Não, eu peço desculpa, não posso adiantar nada do que tenha sido conversado com o Sr. Presidente da República, ou de impressão que ele nos tenha passado. A única coisa que é importante dizer é que, do ponto de vista do LIVRE, respeitamos o Sr. Presidente da República, os seus tempos, acho que ninguém em Portugal inveja as decisões que o Sr. Presidente da República terá que tomar nos próximos dias, e, portanto, eu deixaria esta resposta apenas por aqui. Perceberam o grau de preocupação do Presidente? E até sobre o risco de crescimento de populismos? Bem, eu acredito firmemente no patriotismo e no sentido de dever cívico do Sr. Presidente da República, e, portanto, não há nenhum português, nenhuma portuguesa, que não esteja preocupado com o país num dia como o de hoje. É por isso que eu disse o que disse no início. Quando um país passa de uma situação de normalidade, praticamente rotina, a negociar um orçamento na especialidade com uma maioria absoluta no Parlamento, e dois dias depois, aqui estamos, houve uma apresentação de uma demissão do Primeiro-Ministro por causa de um parágrafo, num comunicado do Gabinete de Imprensa da Procuradoria-Geral da República, nós todos temos que digerir o que se passou, e para isso precisamos de mais informação. Isso é essencial, porque senão o pior que pode acontecer ao nosso país é irmos por um processo, seja ele eleitoral, seja ele de permanência do Parlamento, sob dúvidas, suspeitas, e com toda a gente a tentar adivinhar coisas sem ter dados para poder adivinhar o que quer que seja. E nisso o LIVRE tem tentado, com todo o esforço, não se juntar. Já vimos muitas declarações bastante incendiárias por parte de vários partidos, e com uma situação tão inflamável como ela já é, tudo o que nós não precisamos é de partidos incendiários. Obrigado.